Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de praça Ela menina que vem e passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema Seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda que eu já me passava E ai, porque estou tão sozinha Ai, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça Fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Então vamos cantar todos, sem letra Lindo E a outra parte La, 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 la Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor